E aí, como está sendo votando depois dessa pandemia? Léo, uma alegria total, coração ruim, depois de dois anos parado, era isso que a gente estava precisando, senti isso que está vindo aí, esse som bacana e hoje promete, tem um repertório vasto para hoje. A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Pesha! 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 Pesha!